Música Obrigado pela presença de todos Uma música especial Para uma pessoa Mais que especial Que sem ela Eu não estaria aqui Se não fosse por ela Minha mãe Que Deus a tenha em bom lugar Senhoras e senhores Eu sei cantar Música Quem que eu vai logo? Uma música muito especial Música Eu canto Só assim os mares Vou espantando Oh meu Deus E que esperança se acalmando Tudo parte O sofrimento vai passar Acabar Mas chora Viajando no meu mundo sonoro E é essa situação Que eu sempre me incomodo Quando eu sou pai Saquei do dia Para usar O tom que ele me dá Ai, ai, ai Eu me tiro a dor do coração A dia eu te contei a noção Mamãe perdoou minha decepção Vou mudar, quero mudar E o meu tom que ele me dá E o meu tom que eu viu E o meu tom que eu vou usar Fé em Deus, esperança se arrombando Tudo o passo, o sofrimento vai passar Para que que ele deu pessoas importantes Quando choro Viajando no meio, quando soltou E é essa situação A vida é assim, acreditem Mas não é só o pai sabendo ouvir a pausa O dom que ele me dá Eu tinha o meu coração Eu tinha o meu dom de noção Mamãe, perdoa minha decepção E eu tô com o da perna E o meu dom usar Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá, vaiá Para, para, para Eu sei cantar Eu sei cantar